O que é o Sousa? Se você não mata com as chances criadas, que também não foram tantas, você dá margem para sofrer no jogo. Eu falava muito isso para os atletas, o Sousa só tinha uma das formas de nos agredir, era justamente na bola parada. Não por deficiência nossa, mas por imposição deles. Tem o Doda que faz bem a iniciação da bola parada, o Esquerdinho faz bem a iniciação da bola parada, o próprio André que entrou no segundo tempo também faz bem essa iniciação. E no momento que o jogo estava controladíssimo, tomamos um gol e infelizmente se gerou todo esse transtorno, vamos dizer assim, no final. Mas é um transtorno que tem que se passar, gente. Todo mundo, claro, todo mundo esperava que nós fizemos uma vitória boa, que aumentássemos a vantagem, mas nós estamos disputando uma sempre final do Campeonato Paraibano contra um dos candidatos ao título. Então o jogo ia ser em cima dessa dificuldade aí. Eu tenho que acreditar a maratona, a maratona de jogos está sendo visível no desempenho, principalmente a nível do segundo tempo. Os meninos no primeiro tempo hoje conseguiram fazer um bom desenvolvimento, ter a posse da bola, agredir o Souza como deveria. No segundo tempo caíam um pouco, justamente por causa que a maratona não está sendo fácil. Não está sendo fácil e daqui a três dias nós já estamos jogando de novo e temos que tomar muito cuidado com isso. Então, claro que o próprio João já é bem sabedor disso, que infelizmente a gente vem sofrendo algumas situações de bola parada. E sempre estamos corrigindo, sempre estamos pontuando, já que tomamos esse gol hoje, a partir de amanhã, na sexta-feira, pontuar de novo, fazer uns treinos de ajustes, ver onde nós erramos para não cometermos os mesmos erros e não sermos punidos por causa disso. Isso é um conjunto de coisas, um somatório do trabalho que é realizado aqui dentro e em cima disso está se conquistando, graças a Deus, os resultados. Então, o nosso primeiro objetivo é enfrentarmos o Botafogo como temos que enfrentar e em cima das duas partidas construir o suficiente para sermos campeões. Se isso vai ser com duas vitórias, um impacto ou uma vitória, para mim pouco importa. Eu quero ser campeão. E temos uma batalha muito grande pela frente. O Botafogo do Jessinho, o Botafogo ontem mostrou sua força. Muitos batiam no martelo que o Botafogo talvez não conseguisse reverter a vitória nacional. E lá, Ninho Pessoa, eles jogaram com imposição, juntaram a qualidade com a imposição e com a vontade e fizeram um grande segundo jogo de semifinal. Sim, sim, sim. É sempre uma vantagem, sempre uma vantagem fazer o segundo jogo aqui. Faz um jogo sólido lá e em cima disso, com o apoio do nosso torcedor, aí sim buscar realmente na segunda partida que vai ser ela a decisiva para o campeonato. Então, é sabermos usar esse fator casa, mas somos sabedores que o jogo vai ser um jogo de 180 minutos. E os primeiros 90 minutos ninguém pode definir. Se for alguém que tenha que definir, somos nós e vamos com essa cabeça lá para a Jô Pessoa. E os primeiros 90 minutos ninguém pode definir.